se o Lean pode caminhar bem sem o BIM, independente do BIM. Veja que a implementação do BIM está um pouco lenta nas empresas. Jorge, pode sim, tá? O Lean pode caminhar bem sem o BIM, mas é recomendável, hoje em dia, as empresas que adotem o BIM. Até me lembro também, eu fiz uma palestra, acho que ano passado, no Sinduscom, ali no interior norte do Paraná, que foi exatamente sobre a sinergia entre Lean e BIM, e eu trouxe uma reflexão do professor Coschella, até fazia um pouco dessa análise, e ele terminava a sua palestra dizendo o seguinte, se somos Lean ou se somos BIM, juntos somos mais fortes. Eu concordo com essa afirmação, eu acho que eles podem sim ser aplicados de forma isolada, tem empresas aplicando somente o BIM, tem empresas aplicando somente o Lean, mas aquelas que estão aplicando os dois em conjunto, como essa que a gente acabou de ver na apresentação, têm obtido melhores resultados. Então, eu recomendo, apesar de eles poderem sim, poder caminhar bem um sem o outro, eu já estou dizendo que recomendo que faça a aplicação conjunta.